Eu vou desfrutar o bem do Senhor na terra dos viventes Porque brotará o redento do tronco e das suas raízes um renovo frutificará A unção me acompanhará todos os dias da minha vida De cada ano que virá a minha sorte está em cima do altar Diante dos meus olhos A minha alma está agasalhada com o fogo do Senhor que não se apagará Fogo que desce nesse altar A minha sorte está em cima do altar Diante dos meus olhos A minha alma está agasalhada com o fogo do Senhor que não se apagará Fogo que dá silêncio ao altar Eu vou desfrutar o bem do Senhor na terra dos viventes Porque brotará o redento do tronco e das suas raízes um renovo frutificará A unção me acompanhará todos os dias da minha vida De cada ano que virá a minha sorte está em cima do altar Diante dos meus olhos A minha alma está agasalhada com o fogo do Senhor que não se apagará Fogo que desce nesse altar A minha alma está agasalhada com o fogo do Senhor que não se apagará Fogo que desce nesse altar A minha alma está agasalhada com o fogo do Senhor que não se apagará Fogo que desce nesse altar Fogo que desce nesse altar Fogo que desce nesse altar Fogo que desce nesse altar